Aeita, saudade da terra Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenada Na madrugada vazia Sereno, meu violão molhado Eu cantava em duas janelas Eu era o teu namorado Aeita, manito, eu cheguei por aí, gramosado Te dei conta do palmeiro fogo Presta atenção Eu tive um amor Amor só no meu Daqueles que matam São os que estão daí Porque o mesmo amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Então me adorou Foi bonito demais Mas eu vi todo sozinho Foi rico de amor Mas eu vi todo sozinho 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 Quero namorar, sai por aí, sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu vou rude mesmo Eu morro de anjo, eu quero caramba de jeito Quero beijo, quero amado, sai todo dia Beber uma gelada, cair na pudeira Minha vida é de casalho, é de baixo parede É uma harmonia Minha vida é de baixo, é de baixo parede